Olá, sexta-feira, dia 11 de outubro e o Estação Cultura está no ar, recebendo convidados muito especiais da música aqui do estado. É isso aí, a gente recebe o guitarrista Frank Solari que vai falar do show que marca os 30 anos no seu primeiro disco. Também vamos conversar com o músico Nelson Coelho de Castro sobre a sua peça A Cidade do Lugar Nenhum, que volta a ser encenada. E quem veio fazer o som aqui no estúdio pra gente é o Tiago Ramil e o Raul Jung. E começamos a Estação de hoje falando sobre o espetáculo A Cidade do Lugar Nenhum, que está na programação do Teatro Infantil do Teatro CHC da Santa Casa. Quem está aqui pra conversar com a gente sobre essa peça é o autor Nelson Coelho de Castro. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui, Nelson. Olá, Nelson. Bem-vindo. Obrigado, o carinho de você sempre receber a cultura aqui do Sul. E essa que é uma faceta não tão usual pra ti, mas ela ainda é de um período, não é nova também, porque esse espetáculo já tem algumas décadas. Tem algumas décadas. E ele surgiu de um fazer familiar, assim, das suas composições familiares, domésticas. Conta pra gente como é que aconteceu isso tudo. Eu compunha pra minha irmã mais nova, que tinha lá sete, oito anos. Aí depois vieram os sobrinhos dos casamentos todos. Depois pra minha filha, pro meu filho e depois pros meus netos. Então, mas a peça, a Cidade de Lugar Nenhum estreia em 83, porque a gente tinha uma participação forte nos verões de fazer peças infantis. O Luiz Antônio Catafista de Sousa fazia umas peças infantis e musicava também essas peças infantis. Aí tomamos tudo, essas músicas caseiras, essas músicas da peça infantis. E a Dede Ribeiro ficou sabendo, disse, vamos montar alguma coisa. Aí, em 83, ficamos sete semanas em cartaz, no Teatro Renascença. Ganhamos um prêmio Tibiquera de melhor espetáculo infantil do ano. Foi muito bonito, assim. E para comemorar os 40 anos, que seria em 2023, deu um problema de datas e tal, de calendário. Então, ficou pra esse ano, 40 anos depois, retomar a peça. Está sendo um barato, assim, muita alegria, muito... O pessoal participando está... Dos músicos, dos atores, e quem participa, o Daniel Colim, todos que participam da peça em si, além de a gente curtir e estar fazendo isso, transpassa isso para o público, sabe? É muito legal, assim, uma novíssima geração. Eu mudei com umas letras, falei o pessoal da... Falei do pessoal novo, que é minha neta, por exemplo, tem cinco anos e vive na tela já. E eles, larga essa tela, vem jogar no futebol, bota sempre nas canelas, vem pegar no sol. Pião jogou de taco, pula a corda, bambolê. É atualizado. Saí da frente da TV. Para mudar alguma coisa. Porque, 40 anos atrás, não tinha internet, não tinha... Quer dizer, as crianças tinham o universo, ainda a partir da televisão apenas. Mas hoje está tudo ali. Então, tem algumas músicas que buscam essa ludicidade compartilhada com as crianças, não apenas individualmente curtindo uma tela. Tenta promover, nessa canção especialmente, esse si fora da tela. Tenta brincar um pouco com isso, ao mesmo tempo, para apontar alguns caminhos para os pais e tudo, para que a criança saia dessa maturidade que vem, que é muito rápida para a criança. A gente ficava mais tempo criança na época. Agora, as crianças com 11 anos já estão me instruando. Uma coisa fantástica, a maturidade das crianças. Então, a cidade... Desculpa. Não, ele perguntava justamente um pouquinho desse enredo. O espetáculo traz uma cidade imaginária, com esses personagens bem particulares, especiais. Que personagens são esses? Conta um pouquinho dessa história. Tem vários bichos, tem as pessoas também, que é o Sissi, tem o sapo-boi, a porca-rapariga. Tem personagens que fazem parte também dessa ludicidade, do universo de... Estou acompanhando algumas imagens. Ah, que tri... É isso aí. Ah, que bom que vocês têm. Ah, então, aparecem uns bichos e tal. E é bem colorido, bem lúdico também. É bem legal, assim, porque tem uma relação com... Dos músicos, ele tocando e a interação, ainda na plateia, como se ele fosse as crianças participando, né? E eles interagem também, descem para a plateia. Nessa música da Sissi, fala na terra, a gente joga um monte de aviãozinho, aí as crianças jogam os aviãozinho de volta. Então, bem bacana, assim, a interação com a plateia. E como foi para ti fazer esse retorno a esse passado, em 1983, quando tudo começou? Ah, foi uma alegria muito forte, porque o que é passado para a gente sempre é ontem e de tarde, né? Mas, ao mesmo tempo, também é passado, também é pretérito. Então, quando a gente retoma isso, a gente vê como as músicas... Há pouco eu estava falando isso com o Solari. As músicas, tem músicas que não são fóbicas ao tempo, sabe? Elas permanecem, tem uma perenidade, assim, na proposta. Elas têm uma trajetória delas, que você retoma 40 anos depois, e ela se torna ainda o que é, o que foi feito. Isso é uma alegria muito forte, assim, porque as canções geralmente são datadas, né? Essa música é dessa época e tudo, né? Mas tem canções que não, que elas não são fóbicas, assim, ao crônus. Então, eu estou muito feliz com a retomada. Tem plano de continuar o ano que vem também. Então, estamos fazendo, assim, desse espetáculo, além de uma retomada dele em si também, de mostrar para a nova geração, né? E para os pais que viram. Exato, e o público está bem atento, né? Porque algumas sessões já estão esgotadas, né? Então, o pessoal tem que... É, tem que ficar no simples... São seis sessões apenas, né? Ainda mais que é gratuito, né? É, na semana da criança, assim. E o espetáculo é para crianças de 80 anos, também, 70, principalmente para as crianças de 50, de 40, de 30. Então, tem que correr para... Maravilha! Tem que correr, então, para garantir o ingresso. Vamos sim, para lá o pessoal que está esgotando e reserva o seu ingresso. A Cidade do Lugar Nenhum, domingo, às 4 da tarde. Tem também segunda, às 3 da tarde. Terça e quarta, em dois horários, às 10 da manhã e às 3 da tarde, lá no Teatro CHC da Santa Casa, que fica na Avenida Independência, número 75. Mais informações ali no Simpla. No Simpla. Para reservar no Simpla. Mas também a possibilidade de pegar os ingressos na hora, na bilheteria do teatro. Mas para conforto, já reserva agora. Já garante. Maravilha! Nelson Coelho de Castro, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui na Estação Cultura. E a hora da primeira apresentação musical do programa. Hoje, quem está aqui é o Tiago Ramil e o Raul Jung, que vem apresentando uma série de atividades culturais ligadas ao projeto Sereno Canto. Logo mais, a gente bate um papo com eles. Agora, vamos de som. A aurora, a aurora, a aurora, a aurora. A aurora, a aurora, a aurora, a aurora, a aurora. O despertar do dia, a aurora. Raios de luz Nascem devagar Vomentando o céu Depois que o luar Passar Aurora Acorda Aurora Acorda Aurora Acorda Acorda Aurora Pra começar Para começar O dia A aurora Brinca com a luz Roda sem parar Dança com o céu Até o ar chegar Com calma Que lindo, hein? É isso aí, Tiago Ramil e Raul Jung Daqui a pouco tem mais música aqui na Estação Cultura O primeiro álbum do guitarrista, produtor e compositor Frank Solari está completando 30 anos E para comemorar a data, o disco vai ser executado na íntegra E com os músicos originais na próxima quinta-feira no Sgt. Pepper's Pub Frank Solari, seja muito bem-vindo Obrigado, obrigado Bem-vindos aí por essa data simbólica na trajetória E aqui está ele, o disco original Esse aí O primeiro de todos É a edição original, exatamente Sempre um prazer estar aqui com vocês, pessoal, aqui na TVE Eu lembro de ter vindo naquela época Lançar, acho que, no meu programa Radar E, pô, 30 anos rapidinho Boa, né? A gente nem vê passar Olha, um prazer enorme, né? Porque chegar assim Ter a oportunidade de estar com os músicos originais O quinteto original Com o meu irmão Roger Solari no baixo O Kiko Freitas na bateria O Michel Dorfman nos teclados E o Fernando Duó Com 83 anos na percussão Que me disse o seguinte Frank, não facilita para mim Deixa, toque a vera que eu estou aí Eu estou junto Que eu chego lá e não vou deixar barato Para essa gurizada Exatamente Então, assim, eu estou em êxtase Digamos assim Eu estou me preparando para fazer um mergulho Para fazer uma viagem no tempo Que eu lembro do fraseado Que eu coloquei no disco E eu acho que os guris todos Eu chamo de guris, né? Todos estão se colocando da mesma forma Pessoal, vamos passar a mensagem do disco É claro que a gente mudou nesse tempo todo A gente evolui A gente foca nessa evolução Inclusive o intuito do disco na época Era bastante baseado nessa coisa da técnica O que estava acontecendo muito naquela época Então a gente queria tocar para provar que era bom E hoje eu acho que a gente quer mais Fazer música, curtir E quer que as pessoas entendam isso dessa outra forma Sem menos ego e mais música A gente falava nessa viagem do tempo Com o Nelson Coelho de Castro Então como você olha Como é esse momento atual De olhar para esse trabalho Esses 30 anos depois Exato Então a gente É uma Como é que eu vou dizer Assim A gente poderia chegar ali E vamos dizer assim Quebrar tudo, né? No sentido de modificar, improvisar Porque todas essas influências estão na gente Tanto do rock ao jazz Como a música erudita Também a gente usa o improviso e tudo mais Mas chegamos a um ponto assim Que pessoal Vamos ver se a gente relembra Aquela vibe mesmo Como a gente tocava naquela época Com aquelas características Inclusive eu estou usando Duas das guitarras Que eu usava na época Que eu usei nas gravações No momento original Exatamente O meu irmão também Está usando o baixo original No disco E assim A gente Até o conceito dos timbres Do amplificador Então eu estou sendo bastante fiel a isso A gente só não vai conseguir Porque o disco tem mais convidados E a gente realmente Em função do tamanho de palco e tudo mais A gente não vai conseguir trazer a todos Mas o quinteto Que está presente ali no disco todo Essa foi a proposta Então vai ser assim Vai ser contar essa história O mais fiel possível Para a galera que presenciou isso Esses anos todos Você trouxe outros dois aqui Isso Então eu trouxe a edição atual Deixa eu ver essa aí Essa é a edição A segunda edição que saiu na Warner Na época E foi o que me projetou para o país inteiro Eu fiz vários programas E até uma turnê na época 94, 95 E esse aqui E esse é o atual Que eu fiz o ano passado Porque o disco foi gravado em 93 Então ano passado Para os meus masterclasses Eu estava fazendo essa Estava vendendo essa cópia aí Que tem o disquinho mesmo Com uma impressão super legal Atualizada Então daí São três edições Pois é, tu falavas Desde o início da tua trajetória Sempre foi muito relevante Foi uma marca A tua perícia A tua técnica E tu mesmo dizias A gente estava ali querendo provar Aquela coisa do ego Do músico que queria se mostrar No melhor da sua habilidade Isso rendeu também convites Como tu disseste Turnês internacionais Vocês também tocaram com o Dylan Chamou a atenção também De astros internacionais Como é que foi a experiência? E daquele período para cá Um pouquinho tu já deste Dentro dessa nossa conversa Um pouco da toada de agora Mas como é que tu projetas O teu trabalho daqui para frente Já com esse outro nível de maturidade Com outra percepção do fazer artístico Bom, foi assim A gente Eu e o Duca Lendecker Fomos convidados lá em 91 Antes desse disco ainda Para abrir a turnê nacional do Bob Dylan E aquilo também nos projetou De certa forma, para fora do estado Então eu já tinha um nome No cenário underground Que ajudou bastante na sequência Então quando eu lancei o trabalho Eu já tinha fãs no Rio de Janeiro e São Paulo Então as portas já estavam Vamos dizer assim, semiabertas Produtores também se interessavam O pessoal que realmente enxergava A arte em primeiro lugar E a gente sempre foi por aí Eu acho que nesses anos todos Fiz vários trabalhos em diversos estilos Com o meu nome Passando por Agora ultimamente Eu tive que voltar a estudar guitarra Para tocar as quatro estações de Vivaldi Me tornando Me disseram Eu não sei se é verdade Mas parece que eu sou o único guitarrista Que toca a obra Essa obra inteira Completa Do Vivaldi Que completou 300 anos Então isso para mim Acho que é importante É um reconhecimento É quase que um troféu E falando em troféu Esse meu primeiro disco Ele ganhou três açorianos Três prêmios açorianos na época Eu ganhei o melhor show O melhor espetáculo do ano Naquela época Ganhei melhor trabalho em música E melhor instrumentista Então foi super legal E assim Desde então Muitos trabalhos Como o Triton Que foi um disco instrumental Com mais dois outros guitarristas Brasileiros O Eduard Anu e o Sérgio Bus Desenvolvi um trabalho com o André Gomes Também Que é o baixista do Cheiro de Vida Nesses Sei lá Ali por Em torno de 2010 Por aí Parceiro Daniel Sá Também Violonista Grande violonista Então eu Na verdade Eu gosto de fazer música E isso aí tudo Aponta para o meu O meu futuro Que é o seguinte É Nunca parar de tocar Mas assim O que eu busco Eu busco Para alguém que já está realizado Qual é a felicidade maior É poder Trazer a felicidade para os outros Pelo menos eu vejo assim Então eu estou querendo Me colocar à disposição Como produtor Já venho fazendo esse trabalho Para alguns alunos Mas eu me coloco Assim Essa experiência E visão de música Para quem Quiser lançar seu trabalho Às vezes tem muito Muita gente que nem Não tem o objetivo profissional Mas tem ideias Então essas ideias Eu consigo Eu tenho o meu estúdio Eu consigo colocar Esse trabalho De forma profissional De uma forma Que vá Ao encontro Da ideia do compositor E trazer isso Para as pessoas Hoje está bastante fácil Lançar Um produto Nos streamings Bem mais fácil Do que naquela época Esse disco Foi feito independente Então assim Eu acho que É isso Eu quero mais É Cada vez mais Trabalhar Para a música Para a arte No seu conceito Mais amplo Isso Inclusive Só para finalizar Eu acho que a música cura Então eu deixo aqui Essa ideia Para A arte salva Como incentivo A música cura As expressões artísticas São a nossa salvação Exatamente Muito obrigada Frank Solari Mais uma vez Parabéns Por esse marco Na tua trajetória profissional Sucesso No show Vamos só relembrar Aqui Primeiro álbum ao vivo Na íntegra Quinta-feira Às 9 horas da noite No Sargento Peppers Na Quintino Bocaiúva 256 Está ali também O site Na tela Para que vocês possam Reservar já os ingressos Com antecedência E mais informações Sobre o que o Frank Solari Está projetando Para os próximos meses No perfil do Instagram Que é o Arroba Frank Solari Mais uma vez Obrigada Um ótimo espetáculo E parabéns Eu que agradeço Obrigado gente E a gente segue falando de música O Tiago Ramil E o Raul Jung Fazem um show gratuito Amanhã No Centro de Educação Profissional São João Calabria Esse espetáculo Faz parte de uma série De atividades ligadas Ao projeto Sereno Canto Que vem acontecendo Desde o início deste mês E seguem essas atividades Até novembro Sejam muito bem-vindos Tiago Raul Prazer recebê-los aqui Prazer Prazer é nosso Você está aqui Falando um pouquinho Desse projeto tão querido Para a gente Que é o Sereno Canto Pois é E um momento importante Porque vocês Além dessa apresentação Tem outros espetáculos Inclusive ali na URGS Que foi onde surgiu O projeto Conta um pouquinho Dessa trajetória Desse percurso Como é que aconteceu o encontro Bom, o Sereno Canto Tanto eu quanto o Raul Somos graduados em psicologia E até legal Que o Frank acabou de falar Sobre essa faceta da música Que a música cura E eu acho que esse é um ponto De conexão muito importante Com esse projeto também Que é o Sereno Canto Que é um projeto de acalantos E tem esse propósito também De contribuir nessa esfera Na questão da preparação Para dormir Então a gente Começa esse trabalho Dentro de uma casa De acolhimento Fazendo atividades noturnas Com contação de histórias E canções Canções de Niná E aí, bom Isso começa lá em 2012 E aí a gente vem Ganhando novas expressões Novas facetas Com esse trabalho Também é um trabalho Que tem essa reconexão Também com memórias do passado Que é uma coisa Que o Nelson falou Então, muito legal Da gente estar aqui Com essas referências musicais Que são para a gente também Essas pessoas que já tem Uma trajetória longa E a gente poder também Estar se conectando A partir desse trabalho Com os sistemas Que eles também Estavam abordando aqui Isso aí tudo se conecta Parece, né Explica para a gente Esse conceito Do acalanto Dessa música de Ninar Que vocês trazem Nesse projeto Então, a gente começa Nesse espaço Pensando que a música A musicalidade E outros elementos Contribuem com situações De, enfim Sofrimento Traumas Nesse sentido E o acalanto Ele tem todas essas coisas Às vezes a gente reduz O acalanto À canção de Ninar Mas quando a gente vai Estudar um pouco E perceber as produções Trazem que tem Vários outros elementos O olhar O toque O embalo Então a gente vai inserindo E vai tentando trazer Todos esses elementos Também para A proposta do show A gente conseguiu fazer Uma atividade formativa Para contribuir um pouquinho Desse percurso Mais reflexivo Que a gente fez também E teve um momento Super importante Do projeto Que foi durante a pandemia Em que a gente Não podia fazer Atividades presenciais A gente começou A gravação De alguns episódios Então a gente cantava Histórias com Uma paisagem sonora Que é um elemento Que a gente valoriza E distribuía para espaços De acolhimento E depois escolas também E a partir daí Também acho que surge Esse outro momento Do projeto Que a gente consegue Gravar e publicar E apresentar Esses episódios inéditos Que a gente trouxe no passado Que a gente traz Nesses shows Exemplo Que o Acalanta Eu sei que o Thiago Ia complementar Fica à vontade Não O que eu ia comentar É que ele foi ganhando Novas expressões Então acho que o Raul Falou bem do CERN Do projeto Que é de onde ele vem mesmo Mas é isso No ano passado A gente teve a oportunidade De lançar Uma série de episódios Em que contou Com a contação de histórias Com artistas Aqui do Rio Grande do Sul Que foi uma coisa Muito importante para a gente Então uma camada a mais Digamos assim Desse trabalho E aí fizemos um espetáculo No ano passado Que foi muito legal também No Teatro São Pedro Então virou um espetáculo Musical, literário E nesse ano A gente está retomando Então essas apresentações Amanhã a gente faz Essa apresentação Lá na sede do Calabria Que é uma instituição Muito importante Muito parceira Do Sereno Canto Para essas atividades Que o Raul comentou Atividades de Acalanta Que a gente vai fazendo Em casas de acolhimento Em escolas de educação infantil E aí também vamos Assim Esse ano vamos lançar Um livro impresso Já tem versão digital Mas agora um livro impresso Também com as cifras As partituras E tal material lindo E a gente vai estar celebrando Como um pré-lançamento Desse trabalho Num espetáculo Também lá no Salão de Atos Da URGS Então voltando a URGS Que foi onde a gente começou Essa pesquisa Esse trabalho E depois lançando oficialmente Na Feira do Livro de Porto Alegre No dia 16 de novembro Também com a participação De alguns contadores Então vai Muitos eventos Assim Desse trabalho Que é um trabalho Muito querido para a gente Assim São momentos ricos Para celebrar Toda essa trajetória Do projeto Quando a gente Fala De O acalanto Ele é para serenar É para acolher Como é que vocês vão acolher O público Qual o repertório Que vocês prepararam Para essa acolhida Só antes da gente Encerrar e ouvir um pouquinho mais Então o repertório Das canções Todas as canções Dessa série Que a gente lançou São canções Inspiradas na temática Das histórias Então agora Por exemplo Eu nem toquei ela toda Ali antes São canções bem alongadas Com andamento lento Que é uma Vem dessa pesquisa mesmo Nessa contribuição Para o dormir Então resolvi fazê-la Pela metade Assim para não me alongar Demais Mas é uma história Que a gente compôs Em cima da história Do Aurora e do Camar Uma menina que gostava do dia Um menino que gostava da noite Uma história do Do Maurício Alves E bom A gente Todo o repertório Então desse espetáculo Passa por essas histórias E essas canções Então vai ter a contação Da história Que é acompanhada De um fundo musical E aí na sequência Logo que termina a história A gente então Apresenta as canções Então são sete histórias E sete canções Que estão lançadas Nas plataformas Então se o pessoal Quiser conhecer O projeto Sereno Canto Ali no Instagram Tem o site do projeto também E ali conseguem Acessar esse material Que a gente já lançou E bom Lá no dia Lá na URGS A gente vai estar com o livro Vai estar Já vendendo Os primeiros exemplares Do livro Então reforço O convite Para esses dois eventos Para amanhã Lá na Rede Calabria E também para o dia sete de novembro No Salão de Atos da URGS Que vai ser bem bonito Tem aí o site na tela Então para quem quiser Buscar todas as informações E lembrando amanhã Então às dezenove horas No Centro de Educação Profissional São João Calabria Fica na Estrada Aracaju Número 650 E graças pelo Simpla E só para não deixar de dizer Amanhã é um espetáculo Que está vinculado A os editais É o edital Fundo ProArte De eventos descentralizados E eu faço questão De falar isso também Porque o Fundo ProArte É um fundo de apoio A cultura Muito importante Aqui do município Que ficou muito tempo Desativado Retomou as atividades Agora recentemente Então reforço Porque eu acho Que é super importante Que ele exista Continue existindo E viabilizando Trabalhos como esse Com certeza Raul Jung Tiago Ramiro Muito obrigada Parabéns por esse trabalho Muito bonito Obrigada Ótimas apresentações E a Estação Cultura Desta sexta-feira Vai ficando por aqui Não esquece Tem a nossa representação Às dez da noite Um ótimo final de semana Para vocês Até segunda-feira E a gente segue com música E sonhei Com a terra preta Antes da seca Com as largas folhas Frutas frescas E a lua plena E serena No anoitecer Da Amazônia E sonhei Que encontrei Minha mãe Ela contou Que acompanhou Meu andar Por detrás Da mata Da chuva E sonhei Que encontrei Minha avó Ela mostrou Que eu não tava Só Porque cada pinta Da minha pele É uma de nós Sim A questão Um beijão A gente Que eu não tava Que eu não var A gente Que eu não tava Tchau.